Seja bem-vindo ao Portal Luz Azul, a comunidade que ajuda na prática e não só na teoria, aqueles que precisam um pouquinho mais do que a gente. A ideia é que a gente faça do mundo um lugar melhor. E que a gente faça isso na prática. Quando a gente traz essa essência para o mundo, quando a gente começa a se perceber, começa a dar uma outra motivação, a motivação da gente fazer mais ainda pelo mundo. Faça alguém feliz. Seja um sorriso no rosto de alguém. Então, nós nos eternizamos a partir daquilo que nós vibramos, vivenciamos. Existem linhas que nos conectam. Seja um sorriso no rosto de alguém.